Há mais de 3 bilhões de anos, as plantas captam a luz solar e transformam em energia. Na fotossíntese, a clorofila absorve a luz, que passa por um processo físico-químico. Um processo que é a base de toda a vida na Terra. Energia pura e livre de poluição. Na Universidade de Kassel, na Alemanha, pesquisadores querem usar este princípio de geração de energia para criar um material de construção que transforme a luz do Sol em eletricidade, assim como as placas solares. A base do produto é o concreto convencional. Os cientistas o misturam com o grafite, que é um condutor elétrico. Depois de sólido, esse novo concreto pode ser utilizado como polo positivo ou negativo. E se engana quem pensa que isso foi ideia de cientistas. Quem iniciou o projeto foi uma artista e um arquiteto. O que você vê parece um concreto normal. Mas o especial aqui é que ele é sensível ao toque, como dá para ver agora. Isso acontece porque fizemos com que esse concreto seja um condutor elétrico. E este material condutor é a base para o nosso concreto solar. Para dar ao concreto as propriedades desejadas, são pintadas várias camadas de tinta no material. O resultado é a chamada célula solar sensibilizada por corante. Ela gera eletricidade por meio da realização da fotossíntese artificial. O fator decisivo é a ordem das camadas. Com a combinação correta de cores, surge algo que funciona como uma célula fotovoltaica. As camadas têm pigmentos específicos. Quando o Sol atinge esses pigmentos, os elétrons são liberados e fluem como uma corrente elétrica. Os pesquisadores ainda investigam meios de melhorar o processo. Já que até agora uma única célula solar fornece apenas algumas centenas de milivolts. Fazendo sombra com a mão, a tensão diminui consideravelmente e aumenta quando recebe luz novamente. A eficiência da célula é atualmente de apenas 2%. Mesmo assim, vale a pena. O nosso concreto solar, ou discreto, como o chamamos, é interessante porque é fácil de produzir. É ecologicamente correto e pode ser aplicado em grandes áreas. Pensando no futuro, dá para imaginar uma cidade na qual todas as superfícies lisas e impermeáveis consigam produzir eletricidade. Quanto mais células na parede de uma casa, mais energia é produzida. Para isso, as células devem ser interligadas. Em condições ideais de iluminação, 1 metro quadrado gera 20 watts de energia. O trabalho dos pesquisadores não para por aí. Eles pretendem ainda criar uma célula robô que se movimente para cima e para baixo na parede da construção. A invenção deve entrar no mercado em 5 anos e promete revolucionar a indústria da construção civil.